Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo Tö-tö-tö-tö-tö-tö Tö-tö-tö-tö Ô, que é isso aí, Rex? Dá a Ticha aqui! Que é isso, hein? O Rex tinha que estragar o início do vídeo, né? Todos comenteem aí Rex chato Porque ele é chato, vocês viram? Ele estragou o início do vi... Que é isso, hein, Rex? Você não é chato não? Que é isso, hein? Comente aí Rex chato Você tá bem, Ticha? Tadinha A gente tava comemorando que o vídeo novo tava iniciando E o Rex se mordeu, né? Sim Você acha ele chato? Sim É, ele é chato demais, né, tadinha da ticha Fica aí então, tadinho, meu Deus E está aparecendo na tela os ganhadores Da brincadeira do like do vídeo passado Então parabéns, vocês conseguiram ganhar E a brincadeira do like desse vídeo é Que vocês tem que dar like antes De eu piscar, ó Vocês tem que dar like antes de eu piscar, hein, que é isso, ó Eu vou piscar, hein, eu vou piscar, ó, pisquei E aí, quem conseguiu dar like antes de eu piscar Comente aí, eu ganhei Que você irá aparecer no próximo vídeo, tá, que é isso, hein Não se esqueça de comentar, eu ganhei Pra você aparecer no próximo vídeo, hein, que é isso, hein, ó Comente aí, hein, não se esqueça não, hein, ó, Kaysen E você que não conseguiu dar o like antes de eu piscar Você consegue dar like agora, hein, Kaysen Deixa o link no vídeo, hein, e também não se esqueça de clicar Nesse botãozinho vermelho, se inscreva, se ativar O sininho em Kaysen, ativa o sininho e se inscreva no canal E dê like no vídeo, Kaysen O like no vídeo é muito importan- É muito importante, então não se esqueça de dar o like, Kaysen Me dá a ticha E hoje estamos aqui para mais um vídeo de Ark, e hoje vamos jogar Com o Red Lobo, mas Esse vídeo tem uma história muito triste Que eu vou contar para vocês Mas primeiro, olhem o Red Lobo Ele é bonito, não é? E o Red Lobo tem o olho azul É, que é isso, é Red Lobo? Você tem o olho azul? E aqui está o meu filhote O meu filhote não é Red Ele é todo azul E tem os meus olhos, olha Ele também tem o olho azul E qual que é a história triste? Eu vou contar para vocês Eu e a minha parceira fazemos parte da Alcateia dos Red Lobo Lá todos os lobos são vermelhos E é proibido qualquer lobo de outra cor Mas o meu filhote, como vocês viram, nasceu azul Ele não nasceu vermelho E quando um lobo não nasce vermelho A Alcateia dos Red Lobo elimina o filhote que nasceu de outra cor Aí pro meu filhote não ser caçado Eu e minha parceira fugimos da nossa Alcateia Mas a nossa Alcateia nos alcançou E minha parceira deu a vida para salvar Eu e o meu filhote Enquanto ela batalhava com os Red Lobo Deu tempo de eu ajudar o meu filhote a conseguir fugir Mas fugimos tanto Mas fugimos tantos Que nos perdemos No deserto E temos que dar um jeito de sair do deserto Porque não bebemos água faz um dia Precisamos achar água urgente Senão nem eu e nem o meu filhote iremos conseguir sobreviver E o sacrifício da minha parceira terá sido em vão Então, nesse vídeo temos a missão De conseguir achar água para o meu filhote E achar um novo lar pra gente, né? Porque, por enquanto, estamos perdidos no deserto Com fome e sede E precisamos achar água para o meu filhote conseguir sobreviver Comentem aí Parceira Lobo Guerreira Porque minha parceira realmente foi uma guerreira Ela enfrentou uma alcatéia inteira Para mim e meu filhote conseguirmos fugir Eu tentei ajudar ela Só que ela falou Que se eu fosse ajudar ela O nosso filhote iria ficar sozinho no mundo E ela me deu essa missão De conseguir salvar o nosso filhote Então, ela foi uma guerreira Não se esqueçam de comentar Ô, Tisha, não chora não Calma, Tisha, calma Ela está em um lugar melhor agora, né? Ela está em um lugar melhor Para, Tisha, não chora O que é isso, hein, Tisha? Não chora não Senão eu vou chorar também, Tisha Parem de ser chorões Seus chorões Eu não sou chorão, Rex O que é isso, hein? Sabe aqui, eu não sou chorão Não tô chorando Eu não tô chorando O que é isso? Eu não sou chorão Eu não estou chorando O que é isso? Eu não choro Eu não estou chorando não O que é isso, hein? Eu tô triste, né? Porque ela foi uma guerreira realmente Mas agora, filhote Precisamos achar água para você Precisamos sair Desse imenso deserto E temos também que tomar cuidado Para os Red Lobos não nos acharem Meu filhote acabou de me falar Que está com muita sede Mas também, né? Ele está um dia inteiro Sem beber água Vamos continuar A nossa jornada Atrás de água E um novo lar Comenta aí Vocês acham que iremos achar um novo lar? Tomara que sim, hein? Mas olha esse deserto Esse deserto parece que não tem fim Que é esse deserto? Vem, filhote Vem, precisamos achar água urgente Meu filhote não consegue correr Porque ele está com muita sede Então eu preciso tomar cuidado Porque o deserto é lar De gigantes carnotauros Tiranossauro rex E muitas outras criaturas Que podem nos caçar Então temos que tomar muito cuidado Além de estarmos com sede Temos que tomar cuidado Com as criaturas do deserto E no deserto tem O maior titã de todos Que é uma cobra gigante Que anda por baixo da terra Se eu encontrar com ela Nos lascamos, né? É porque ela é muito forte Mas não vamos encontrar com ela não, né? Né? Mas vocês estão notando Que o deserto não tem som nenhum? O deserto não faz barulho nenhum, né? Sabe por que o deserto não faz barulho, seu burro? Ué, não faz barulho porque o deserto é deserto, né? Tem poucas criaturas Não, seu burro Deve ser porque você está sem fone É... 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 Burro Agora o deserto tem som, não é verdade? Então o deserto não é silencioso Temos que tomar cuidado Com as criaturas que moram aqui Já passou um tempão E está a noite O deserto, por incrível que pareça De dia é muito calor E de noite é muito frio Tá com frio, filhote? Calma, filhote, calma A gente tem que achar algum lugar pra dormir E até agora não achamos água Eu estou com medo Do meu filhote não resistir a sede E não sobreviver Que é isso, hein, filhote? Sobrevive, filhote Que é isso, hein? Eu não ia conseguir viver sem você Eu estou com medo do meu filhote não sobreviver Mas ele vai sobreviver sim Vamos achar água o quanto antes Já está de dia E até agora não achamos água E não acham... Peraí O que é aquilo ali na frente? É um carnotauro? Peraí Se tem carnotauro ali Com certeza deve ter água Só que pra conseguirmos pegar a água Teremos que enfrentar os carnotauro Tixa Você acha que eu vou conseguir vencer os carnotauro? Não Opa, peraí Tem dois carnotauro Filhote Você espera aqui, tá bom? Eu já volto, filhote Me espera aqui Eu vou atacar esses carnotauro de surpresa Deixa eu vir por aqui Deixa eu vir por aqui Porque precisamos de água Eu estou com medo do meu filhote não resistir Então precisamos de pegar a água Opa, peraí São três carnotauros É... Estou com medo Cagão Ô, carnotauros lindos Vocês estão tão lindos, hein, carnotauros Os carnotauros mais lindos que eu já vi nesse mundo, hein É impressão minha Ou eles estão me cercando Que que é isso, hein? Ah, eu não posso deixar eles me cercar, não Ih, toma, carnotauro Ai, socorro Ai, socorro Socorro, socorro Tem o carnotauro vir na trame Que isso, carnotauro Ai, socorro Socorro, socorro, socorro Que isso, carnotauro Que isso, hein? Ai Socorro, socorro Socorro, socorro, socorro Os carnotauros querem me pegar Que isso, os três atrás de mim Ô, carnotauros bonitinho, hein? Ai, carnotauros Eu só quero água pro meu filhote Que isso, hein? Eu já falei que vocês estão tão bonito hoje, carnotauros Vocês estão tão bonito hoje, hein? Que isso, hein? Ai, socorro Ai, socorro Ah, se vocês querem batalhar Batalha que vocês vão ter Eu sou um red lobo E não tenho medo de vocês, carnotauro Eu tenho sim Corre Corre Que isso, carnotauro Ih, toma Eu tenho que separar eles Toma Esse aqui cansou Morde, 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 morde Ai, agora corre, corre Eu tenho que ir na estratégia Ih, toma, mordida Pule, morde Ai, socorro Nossa, eles venderam uma mordida Eu tô muito fraco Que isso, carnotauro Carnotauro linda Ih, toma, mordida Toma Ih, toma Ih, toma, carnotauro Toma Ih, olé Toma, olé Toma, olé Ih Aqui, ó É só morder esse aqui Esse aqui não vai conseguir virar pra me morder Ih, volta aqui, carnotauro Corre não, hein Corre não, corre não Ai, ai Eles deram mordida neles mesmo Como vocês são burros Que loucura Toma Ih, toma Eu tô fazendo Um, um já foi Um já foi Eu tô fazendo eles se morderem também Um já foi, um já foi Faltam dois Toma Toma Corre, 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 corre Vocês viram? O carnotauro se alimentou da carne do parceiro, do amigo dele Que isso, carnotauro? Se alimentou da carne do seu próprio amigo Que isso, hein Volta aqui, carnotauro Corre de minal A minha vantagem é que eu sou rápido Os carnotauro não são tão rápido Eles têm um giro muito ruim, os carnotauro E o meu giro é melhor que o deles Eu tô fazendo eles se morderem Sempre que eu passo no meio deles, eles se mordem Que isso Isso é só muito burro, carnotauro Ai, socorro Nossa, eu tô muito fraco Eu já falei que vocês estão lindos hoje, carnotauro Não caça eu não, por favor Ai, toma, 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 toma Vocês são muito lindos Vocês nunca saíram um lobo indefeso, né? Né? Ai, toma Ai, outro já foi Outro já foi Falta só mais um Toma, agora você tá sozinho Se nem três conseguiu me derrotar Quem dirá um, não é verdade? Pula e morde Pula e morde Ai, ai Nossa, eu tô muito fraco Ele me acertou uma mordida muito forte agora Ai, ele tá indo mordendo o filhote Não Não Não, não, não Ele tá mordendo o meu filhote Nossa Vocês viram? Meu filhote tá sangrando Não, filhote Calma, filhote Calma, 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 filhote Calma, calma, filhote Calma, calma Meu filhote tá sangrando Calma, filhote Calma, calma, calma Filho, vem cá Vem cá, filhote Calma Meu filhote tá com medo Não, filhote Calma Vocês viram? Ele não conseguiu me enfrentar E atacou o meu filhote Calma, filhote Não fica com medo não Volta aqui Calma, isso, filhote Calma, calma Ele foi caçado, filhote Agora vem cá se alimentar Que você tá com muita fome Vem, filho Ai, meu filhote tá vindo Vocês viram? Meu filhote tá muito ferido e com sede Ih, que, que, que é isso, hein? Que que é isso, hein, Cartaro? Vem, filhote Se alimenta desse, se alimenta aqui Meu filhote já se alimentou Você tá bem, filhote? É claro que ele não tá, né? Ele tá Ele levou mordida de Carnotauro E tá com sede, coitado Você é muito ruim, viu? Como eu sou ruim se eu ganhei a luta? Não importa, você é ruim Você demorou pra ganhar Nham E eu estou procurando água Há um tempão aqui Onde os Carnotauros estavam E eu não achei Vocês repararam que os Carnotauros Estavam um pouco lento? Então Eles estavam lentos Porque provavelmente Eles estavam com sede Eles também deviam estar perdidos Aqui no deserto E precisamos achar água logo Eu acho que o meu filhote Não vai conseguir sobreviver Está iniciando uma tempestade Ah, não Não, não, não Filho Filhote, vem comigo A gente precisa se proteger A tempestade São muito tóxicas Ai, tá iniciando uma tempestade Filhote Vem cá, filhote Vem comigo Ai, filhote, calma Ah, não Será que vamos sobreviver A essa tempestade? Comenta aí Se vocês acham que eu E o meu filhote Conseguimos sobreviver A tempestade Mas Eu tenho uma notícia importante Pra vocês Me sigam lá no Instagram É Arroba RichaGameVlogs Oficial Que é isso, hein? O meu Instagram estará na descrição E no primeiro comentário fixado Então me segue lá Não esquecem que isso, hein? Não esquece de me seguir no Instagram Segue lá no Instagram Mas Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram, curta, compartilhe Repasse pros amigos Se inscreva no canal Se não for inscrito É nóis, falou Fui Fui também Nchau E aí E aí E aí E aí E aí